Você vê Bronckhorst, ele é do Feyenoord, um dos três grandes clubes do futebol holandês. Ajax, Feyenoord e PSV são os três grandes. Em bola na área brasileira, aí o cruzamento, toque de cabeça, Carmo Germano! Corrige a bola que soltou, faz grande defesa. Zé Elias vem na bola, insiste pela direita holanda com o Reisger. André Luiz fica na marcação, habilidoso o Reisger, perna esquerda, bateu direto pro gol, direto pra fora. Globo e você, tudo a ver. Ômega, motores Powertech e dois anos de garantia. O Brasil, Zé Elias, bonito lance de Zé Elias. Tá em cara de frente o time holandês. O lançamento pra Giovani no peito, pode bater, pode fazer, vai entrando, vai entrando! Gol! É do Brasil! 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 Giovani aos 13 minutos do primeiro tempo, no grande lançamento de Zé Elias. Ele ajeita no peito, falha na primeira, o zagueiro entrou na dele, bate de novo, toca na bola, Wander Saar. Um grande gol no Brasil Itália, em Bolonha, antes da Copa de 90. Partiu André Cruz, pé esquerdo, bateu firme! Passou perto do ângulo superior esquerdo do goleiro Wander Saar. É um dos melhores chutes do futebol mundial, sem dúvida nenhuma. Daí a barreira do Brasil, voltou pra frente. O Ziz deixou por isso mesmo, eles tentam com o Reisiger, pé direito, bateu, a esquerda do gol de Carlos Germano, passou perto, hein? Também chuta forte o Reisiger. Globo e você, tudo a ver! Cobrança eletrônica Itaú, qualidade trabalhando pela sua empresa. André Luiz, aí Leonardo pra Ronaldinho, vai tentar, fita entre as pernas do jogador holandês, jogou no meio das pernas do estampo, e ficou pedindo o pênalti. É um lance pra se ver de novo, porque ele jogou, olha só. E ali a mão esquerda do holandês. Rapidinho, já partiu o Ronaldinho, lançamento é pra ele assim que ele gosta. Brigou por ela, lá vai o Ronaldinho, faz o toque, tira do goleiro, insiste, bateu direto pro gol! Ia ser um golaço do Ronaldinho! Seria um golaço do menino Ronaldinho, joga a bola demais o Ronaldinho. Ele brigou com o zagueiro, tirou do goleiro, ficou sem... Seedorf. Vai pro ataque, De Boer, ótima abertura, Reisiger ficou livre, ele chuta bem, bateu direto pra fora! Marcou bobeira o time brasileiro, permitiu que Reisiger entrasse livre, 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 livre pela direita, e ele que chuta bem, ó. Agora, ajeitou o André 12 no lugar de Jordi. Lançamento lá na direita pra Bergkamp, o contato no meio com o Talman, Carlos Germano sai, troma com o Gonçalves, Cafu, tira de lá! Tenta botar pra todas as faltas, Bergkamp na área, Talman, os dois De Boer, o 4 e o 6, olha a bola tocada pra trás, Seedorf bateu pro gol! Carlos Germano, grande goleiro, cai, abafa, faz a defesa, a finalização do Seedorf. No primeiro tempo teve um lance assim pro Reisiger, eles não tocam pra quem tá perto não, eles buscam o posicionamento de alguém um pouco mais longe, o jogador bate livre. A divisão holandesa gosta do Ronaldinho, André Cruz na marcação do Bergkamp. Levou vantagem, Bergkamp, tocou pra trás com o perigo! Gol! Da Holanda, Ronald De Boer, o número 6. Em grande jogada de Bergkamp, ficou do mano a mano com André Cruz. Não tinha cobertura, tocou pra trás, repare. Não deu pro Gonçalves, o Zé Elias ainda se esticou todo tentando. Foi na bola Carlos Germano, não deu pra ele, olha a grande jogada do Bergkamp. Não pode deixar um contra um. Levou vantagem em cima do André Cruz. Se esforçou na jogada do Zé Elias, tocou na bola o Carlos Germano, não deu, foi lá pra dentro. Tirou, Ronaldinho, bom toque pra Giovani. 3 contra 3, Giovani com a bola, Leonardo de um lado, Ronaldinho do outro. Pra Ronaldinho, que bonito! Agora Ronaldinho, abriu demais, perdeu o ângulo. Bateu direto pro gol, chegou o Stam pra fazer o corte e ceder o escanteio. Não deu sorte o Ronaldinho, que a enfiada de bola do Leonardo foi sensacional pra ele. Ele quando driblou o goleiro, a bola abriu muito. E aí ele permitiu o corte do zagueiro. Stam que vinha na cobertura. 1 para o Brasil, 1 para a Holanda. Aí Leonardo, insiste o Brasil, olha o toque! Gol! É do Brasil! 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 Gonçalves, número 3, aos 9 minutos, dá o troco pra cima da Holanda. Talmant. Partiu o Bergkamp, botou na frente e levou vantagem em Talmant. Sem ângulo, tocou pra trás, Cafu pra chegar! Bronckhorst bateu pro gol! Fez um voo sensacional o Carlos Germano. Não tinha como chegar. Outra vez nas costas do André Cruz. Ele tá precisando de ajuda ali, hein? Olha o cruzamento pra trás, o Cafu. Veio o Bronckhorst. O voo do Carlos Germano e a bola passou perto. Bergkamp cai lá pela direita, bonito, só aquele calcanhar. Zé Elias escorregou, a sobra de Sidorff. Abertura, lá vem Cafu, botou na frente, Ronald de Boer. E ao invés de bater pro gol, chutou pro outro lado. Olha o cruzamento, o Zé Elias subiu a bandeira marcando o impedimento do Talmant. Ou mais certamente do Ronald de Boer aqui, pela esquerda. Carlos Germano pede calma pro Zé Elias, ele escorregou na hora que não podia. Globo em você, tudo a ver. Cobrança Eletrônica Itaú. Qualidade trabalhando pela sua empresa. Apesar de fazer boa partida, o Zé Elias talvez tenha sido o jogador que perde. Partiu o Leonardo Donizete, agora vai na dele, hein? Ele faz o lançamento pra Ronaldinho. Botou na frente o Donizete, perde pelo meio, bateu, cruzado o Ronaldinho. Toca no Donizete que ele faz o gol. Leonardo outra vez, botou o Ronaldinho em centro de mal condição. Enxerga o jogo, Leonardo. Aí o Ronaldinho olhou pra bola, bateu direto o Donizete fechado. E Holanda vai à luta. Bergkamp botou na frente. Ele é perigoso. E o juiz vai dar o pênalti. O juiz vai dar o pênalti. O Cafu corre pra cima dele. O André Luiz. Os brasileiros reclamam que a falta teria sido fora da área. Vamos ver na repetição. Dava a impressão de ter sido fora da área realmente. Gonçalves, eles põem o dedo na cara do juiz. Se desesperam os brasileiros. Olha lá. E aí, Arnaldo? Na linha, a linha faz parte da área. Você vai ver de novo. Esse ano talvez seja mais difícil. Aquele deixou claro que houve realmente o pênalti. O problema é que deixaram o Bergkamp e botaram na frente. O André veio. Ele vem ali. Olha, até tá tremendo o jogador holandês, hein? Não toma muita distância. Carlos Germano, Van Castel, bateu. Gol! Da Holanda. Aos 48 do segundo tempo, eles chegam ao empate. Dois para o Brasil. Dois para o Holanda. Van Castel. O Carlos Germano foi no canto certo. Não deu para ele pegar. O Leonardo está pedindo para ser expulso ali. Está batendo palmas para o juiz. Está desesperado o Leonardo. Van Castel de novo na cobrança. Tudo igual, dois a dois. A exemplo do que aconteceu na Rússia, no jogo com a Rússia. Daí o Van Castel. Giovani bate de longe. Estão irritados os jogadores brasileiros. Vai terminar o jogo. 48 e 40. Estamos por conta de Hugh Dallas. Rápido, final de jogo. Nós vamos direto. Igualzinho o jogo contra a Rússia, só que o contrário. Aí o Zagaro reclamando.